Oh, pode vir, hein? Daquele jeito Oh, oh, oh 2011 É pra glorificar O nome do Senhor Se Ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar O nome do Senhor Se Ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar O nome do Senhor Se Ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar o nome do Senhor Se ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É assim que eu vou, é assim que eu tô Feliz por saber que existe um Salvador Aqui sem dar mim Morreu por ti, por mim, por nós Então eu glori tu com o sangue, a minha voz Não estamos sós Se tu quer saber, ele é pós-graduado É te libertar, é te deixar aliviado Ou cê tá ligado, já tá ser obrigado Assim que é doidão Chega ao meio de colar na função Jota, cê, é o que me dá Muita inspiração Dobro o púdio, eles trazem uma oração São, são, agradeço Por tudo É pra glorificar O nome do Senhor Se ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar O nome do Senhor Se ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar O nome do Senhor Se ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar O nome do Senhor Se ele me chamar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É assim que eu sigo, é assim que eu prossigo Rodeado muitas vezes pelos inimigos Mas cê acha que eu ligo? Não, JC está comigo, irmão, aspampajão Por isso digo amém, doidão, tô sem, treta, tô sem Tô indo além, então tô bem por mim, tem alguém sem JC, nem Nem rola, nem rola, nem rola, nem rola Você tá ligado, JC, obrigado É pra glorificar o nome do Senhor Se ele me chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar o nome do Senhor Se ele me chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar o nome do Senhor Se ele me chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar o nome do Senhor Se ele me chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pode vir, pode se entregar Na balacão do Deus vivo pode confiar Não há de falhar, há de se cumprir O pelo que ele tem elaborado pra ti Assim que é doidão, chega ao meio de colar na função Falta ser, é o que me dá, falta ser Muita inspiração, dobro o joelho, essa sumoração Agradeço por tudo É pra glorificar o nome do Senhor Se ele me chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É pra glorificar o nome do Senhor Se ele me chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Oh 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 Tá, 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 tá